Fala galera, eu sou o Danilo Pereira, pra quem não me conhece eu já vou deixar o link aqui na descrição pra que vocês possam acessar as minhas mídias sociais. Bom, eu tô aqui pra fazer um convite pra vocês, na próxima semana eu resolvi inventar um conteúdo muito legal, então a próxima semana vai se chamar Semana do Investidor Esportivo, onde eu vou trazer pra vocês uma aula muito bacana, falando dos três principais pilares pra que você possa ser um apostador de sucesso. Uma aula muito completa, um conteúdo 100% gratuito e online, tá? Como é que vai funcionar? Como que você pode assistir esses vídeos? Bom, você vai ter que se inscrever no link que tá aqui embaixo, tá? Nesse link você vai colocar seu e-mail e você vai ser convidado a assistir esses vídeos. Se você não se inscrever, você não vai ter acesso a esses vídeos, porque não serão disponibilizados nem no YouTube nem no Facebook. Então não perca a oportunidade, esse conteúdo que eu criei é fantástico, tenho certeza que você vai gostar bastante e eu te vejo lá na próxima semana. Valeu! Tchau!